Saudações, guerreiros, tudo certo? Eu sou o professor Joia, professor de Biologia aqui do Prevup, e no vídeo de hoje, né, eu venho trazer aqui com vocês uma discussão sobre os chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, ou os famosos ODSs, né. Existe uma chamada Agenda 2030, né, que é uma agenda que busca mecanismos, né, objetivos a serem trabalhados por toda a população mundial, né, são indicações, né, para a população mundial, para empresas, para políticos, para governanças, para que tenham cuidados em relação a esses pontos, né, de modo que ocorra a convivência, né, entre a população e a natureza, né, sempre pensando na sustentabilidade do nosso planeta, né. Esse ano nós atingimos, né, esse ano de 2022, nós atingimos a marca de 8 bilhões de pessoas, né, no mundo, né, com uma população mundial, e essa população, ela demanda recursos, né, alimentares, né, e outros tipos de recursos para a subsistência dessa população e, consequentemente, existe a produção de poluentes na natureza. Então, torna-se importante, né, respeitar esses objetivos, analisar esses objetivos, né, de modo que empresas, governanças, a população, de maneira geral, consigam a convivência, né, entre a sua sua busca, né, pelo trabalho, da sua sobrevivência e etc., e também o respeito com o meio ambiente, né. Então, são temáticas muito importantes, né, a serem vistas nesse ano e também outros anos, né, para o Enem e outras bancas, porque tratam-se de objetivos que têm total relevância com nossa vida e também com a situação que nós vivemos atualmente em relação a mudanças climáticas, em relação ao trabalho, em relação a políticas públicas. Em outros vídeos, gente, nós vamos conversar, né, especificamente sobre outros ODS e, por enquanto, é só isso, tá, gente? Um forte abraço, até mais!